A palavra agora é gamificação. O que você acha de a atenção do aluno ou a maneira como ele interage na aula ser investido em pontos e esses pontos ele conseguir trocar por alguma coisa no final. Por exemplo, ele pode trocar os pontos por uma questão na prova. Se a prova tem 10 questões, ele pode resolver apenas 9 e uma ele troca por pontos por você. Então, ele vai fazer de tudo para estar engajado na aula de maneira certa para ganhar pontos para conseguir se safar de uma questão no final do bimestre.